A impressão minha ou fui parar em uma floresta? Ah, harmonia! Ei, eu estou relaxando aqui! Sammy, você pode fazer menos barulho? Eu preciso estudar, você sabe? Ah, eu quero ir acampar! Quando vamos fazer uma viagem? Bem, eu não posso prometer uma viagem nos próximos dias, mas tenho uma ideia pra te animar! Ah, cuidado! Está escorregadio! Ufa! Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer... Um trailer! Sammy, você está fazendo acrobacias? Vamos fazer artesanato! Pronto e começamos! Estou te dando sua parte favorita, decoração! Você pode montar pequenos objetos enquanto eu começo com isto! Teremos uma casa tão grande! Eu não consigo entrar aí! Quando teremos uma mini casa no meu mini tamanho? Sim, é meio pequena pra você, mas vai criar um clima de verão maravilhoso! E este trailer tem tantos buracos! Qualquer um pode entrar nele! Vamos instalar muitas janelas! Isso significa que vai ter muita luz! Eu amo luz! Mas ainda precisamos colocar uma luminária dentro! Essa é a sua área, Sammy! Você pode cuidar disso? Claro! Mestre Sammy está de volta aos negócios! Bem, isso foi fácil! Nós instalamos as janelas! Agora é a hora de... Tatatá-tá-tá-tá! A escada para entrar na casa! Vai ser mais fácil entrar assim! Para onde foram as outras peças? Tenho certeza que vi elas bem aqui! Su! O que você acha? Isso é parte de uma prateleira ou alguma outra decoração? Não, Sammy! É parte da escada! Acho que você pegou por engano! Vamos colocar um degrau e fixá-lo com cola! Aqui está o segundo! Viu? Eu estou te ajudando! Eu agradeço, mas não se esqueça da tarefa que eu te dei! Oh! As caixas devem ter secado! Volto já já! Bem, eu acho que o método está claro! Vamos acelerar! Ahn... Acho que não consigo fixar a escada no momento! Bem, vamos guardá-la para mais tarde! Nosso trailer é azul turquesa! Muito lindo! Mas turquesa demais é um pouco entediante, vocês não acham? Uh! É tão pegajoso! Que tal aplicarmos uma no Sam? Sammy! Socorro! Eu... Eu não consigo! Me devolva minha su cola, má! Espere, espere, espere! Sem água! Uau! Eu sou o terror da cola! Obrigada pela ajuda, Sammy! O que eu faria sem você? Vamos colocar o revestimento do chão antes que a cola seque! Cuidadosamente fixamos aqui e aqui! Sam, você definitivamente precisa de um pouco de ar fresco! O que é isso? Eu acho que é uma caixa de música, Su! Mas está quebrada! Então eu decidi cantar pra ela! Não está quebrada! É só que suas peças estavam espalhadas! Que legal! Teremos música no trailer! Amigos, curtam o vídeo se vocês gostam de caixinhas de música! Eu adoro! Eu tenho algumas! Bem, vamos ouvi-la tocando! Ah, quanto tempo passou! Acho que eu estava sonhando acordada! É! Eu meio que adormeci também! Aqui está a Su! Está na hora de decorar o trailer! Ficou bem em você, Sammy! Parecia um novo penteado! Você quer ser tomada por flores? Devo vestir algo especial? Brincadeirinha! Vai em frente! Acho que isso é tudo! Você gostou! Sammy! Que trabalho fantástico! Não fui tomada por flores, é claro! Mas você me fez muito feliz! Aproveite! Enquanto isso, eu vou continuar a fazer a minha arte! Sammy, eu adorei as flores! Mas acho que terei que dá-las ao trailer! Você não se importa, não é? Não tem problema! Eu posso encontrar outra coisa! Espero que o grande Tibidaba nos ajude! Porque agora vamos montar as rodas do nosso trailer! Sammy, me traz a segunda roda, por favor! Você quer dizer que dá pra ir a qualquer lugar com este trailer? Claro que sim! Aonde você gostaria de ir, Sammy? Ah, eu quero ver tantos lugares! Caribe, Paris, Roma e também Seul! Para resumir, pessoal, se inscrevam no nosso canal! Acho que logo, logo o Sammy será um blogueiro de viagens! Su, por que precisamos disto? Talvez seja uma peça de reposição? Ah, colocaremos o engate de reboque aqui! Assim, será possível prender o trailer para o carro poder puxá-lo! Na verdade, vamos fazer isso agora mesmo! Cuidadosamente, prenda o engate! Segue mais rápido! Eu quero viajar! Você tem que ser paciente! Nós temos tantas peças pela frente ainda! Bem, o engate de reboque está pronto! Prenda o trailer a mim e vamos para Paris! Aposto que a viagem vai ser longa! Aqui, você vai precisar disto! E você pode mesmo ir com a casa assim? Viu? Está completamente vazia! Você está certa, como sempre! Deixe-me arrumar isso! Ah, tudo bem! Ah, talvez assim! Ou, ah, assim! Ah, não funciona! Deixe-me te ajudar! A propósito, você vai me mostrar os móveis que montou? Ups! É isso que eu estava esquecendo! Minha nossa! Isso não vai ser fácil! Com o que eu começo? Algum problema, Sammy? Posso te ajudar? Sim, Su! Eu me esqueci completamente do sofá! O que a gente faz? Hum, vamos tentar! Tará! É um sofá muito bonito, não é? Deve haver um lugar para os convidados também! Ups! Magia! Aqui está o segundo sofá! Tão bonito quanto o primeiro! É tão legal, Su! Queria que pudéssemos sempre fazer assim! Mas então, fazer artesanato não seria tão interessante, Sammy! Ora, ora! Acho que falta alguma peça! Eu acho que você esqueceu alguma coisa! Ah! Eu me apreciei, Su! Eu preciso da sua ajuda! Sem problemas! Você poderia montar os balcões da cozinha enquanto isso? Ah! Estas flores são tão bonitas! Não, Sam! Concentre-se e trabalhe! Ah! A cozinha está ficando maravilhosa! Tem lugar pra tudo! Su! Isso não cabe em lugar algum! Vamos jogar fora! Mas essa é a pia! Está na hora de colocá-la no lugar! Aqui está o último elemento! Feito! Adorável! E eu estava pensando que tipo de gancho era esse! Era a torneira! Amigos, deem um joinha se vocês gostam de nos ver montando casinhas! Minha parte favorita está chegando! Decoração de interiores! Sammy, vai haver muita luz lá dentro! Bem como você queria! Vou colocar um abajur ao lado da cama para ler! Você tem certeza que é uma casa para bonecas, não para mim? Eu também gosto de ler na cama! Agora precisamos conectar os fios com as baterias! Não esqueça o fio do meu abajur também, por favor! Ah! Isso não funcionar! Mas funciona! Não precisa se preocupar, Sammy! Ah! Estão em modo de alimentação de estresse! Ah! O que é isso? Ah! Ué! Quem inventou esses bombons terríveis? Sammy, isso é um travesseiro! Se costumava fazer travesseiros assim antes, é retrô! Mas você está certo! Realmente parece um bombom! Vamos arrumar logo a cama, antes que eu tente comer mais alguma coisa! Vamos colocar a cama neste canto, ao lado da lâmpada e da janela! Vamos arrumar a cozinha ao lado também! Assim dá para ir lá assim que eu acordar! Sammy, você só pensa em comida! Você quer comer alguma coisa? Você vai cozinhar para mim? Só que as porções serão minúsculas! Hum, vou pensar nisso! Mas primeiro vamos colocar a cozinha dentro do trailer! Legal! Agora podemos colocá-la no lugar! Como você queria, a cozinha vai ficar ao lado da cama! Que última notícia! A propósito, eu também tenho novidades para você! Não me deixe esperando! Fale logo! Eu tenho um cachorrinho! O quê? Que cachorrinho? Eu não estou pronta para isso! Este aqui! Seu nome é Happy! Diga olá para a Sue! Ah, Sammy! Muito engraçado! Eu sempre esqueço que não devo acreditar em tudo que você diz! Você deveria escrever um lembrete no seu quadro de anotações! Aposto que pode ajudar! Ótima ideia! Pessoal, vocês têm um quadro desses em casa? Hum, é muito curto! É muito curto! Este cobertor é muito estranho, mesmo para uma boneca! Porque isso não é um cobertor semi! É um tapete para o quarto! Viu só? Perfeito! Eu sei o que nós vamos colocar nele! Ahn... Um berço? Isso não é para um bebê, Sue! Happy precisa de um lugar para dormir! Happy tem tanta sorte com sua dona! Ela é uma garota com estilo e mantém suas coisas chiques neste baú! Ela também adora ler! Vamos colocar os livros dela aqui! Sue, você acabou de se descrever! Você vai se mudar para este pequeno trailer? Você vai? Torre Eiffel, Uma Viagem a Paris, tudo com que você sonha! Isso não significa nada! É só uma coincidência! Só isso! Happy! Eu ouvi esse nome em algum lugar, mas onde? Continue rindo, Susan! Embora realmente pareça que este trailer foi feito para nós! O que é de errado? Vamos continuar sonhando! O que mais devemos colocar no nosso trailer? Se eletricidade parar de funcionar e ficarmos na escuridão total! Eu não vou a lugar nenhum! Semi, está tudo sob controle! Há um candelabro na mesa de jantar! Nós podemos acender uma vela! Vamos arrumar estas almofadas para criar um ambiente aconchegante! Uma vai aqui... E a outra aqui... Já chega? Não! Não é aconchegante o suficiente! Pois é mais! Bem, Semi, agora é suficiente? Não tem mais espaço também! Se não há mais espaço, onde o Happy se sentará? O Happy vai ter seu puff pessoal! Bem aqui! Au! Eu realmente amo a minha nova casa! Legal! Eu também quero colocar algo! Abram alas! Então, eu acho que está pronto! Vamos conferir o resultado! Ah, está faltando algo! Certo! Precisamos de uma zona de piquenique! Podemos ficar do lado de fora e curtir a natureza! É a minha vez de fazer magia! Um, dois, três! Uau! Bom trabalho, Semi! Agora eu também quero ir acampar! Parece um pouco vazio! Vamos colocar mais malas por aí! Hum, tá bem! Vamos colocar essa mala legal aqui! Isso também! Eu vou tocar violão pelas ruas de Paris! Acho que agora está pronto! Bem, vamos conferir o nosso trailer! Vamos conferir o nosso trailer! Acho que fizemos uma ótima casa! O que vocês acham, amigos? Deem um joinha e se inscrevam no canal! E nós vamos fazer outro artesanato! O quê? Agora mesmo? Claro que sim! Nós ainda precisamos de um carro para poder viajar! Acho que não vou conseguir estudar hoje! Sim! Vamos lá! Eu já comecei! Ok! Tchauzinho, pessoal! Tchau! 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 O que é isso?